É isso aí, meu irmão! Bruno, a equipe do DF Alerta está na Ceilândia em mais uma ocorrência dos policiais militares de Top 30 que detiveram um casal com várias roupas furtadas de um shopping no centro de Brasília. A intenção, talvez, fosse garantir a roupa nova de final de ano, só que o que eles conseguiram foi uma passagem direto para a cadeia. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Bruno, os policiais militares do Jetop 30 receberam a informação de que um casal havia cometido uma série de furtos em lojas de grifeno. Um shopping no centro de Brasília estariam trafegando em um Toyota Corolla Prata. Pela BR-070, sentido Ceilândia. Os policiais militares em patrulhamento acabaram visualizando o carro seguindo no sentido contrário. Eles deram uma volta e foram no acompanhamento até fazer a abordagem. A princípio, o casal dentro do carro alegou que não tinha nada de errado. Quando os policiais, fazendo aquela verificação, encontraram várias roupas e perguntaram a procedência dessas roupas. A mulher disse que havia comprado em uma feira, só que os policiais notaram que todas elas tinham uma etiqueta das lojas e também o alarme. Foi aí que eles souberam que era realmente o casal que eles estavam procurando. Eles foram presos e apresentados aqui na 15ª Delegacia de Polícia, juntamente com todo o material furtado. Nós recebemos informações do Getop 23 que um casal havia cometido furto em um shopping no centro de Brasília. Havia subtraído diversas peças de roupa em lojas, várias lojas do shopping e estavam deslocando pela 070, sentido Ceilândia. Nós então nos deslocamos até lá, conseguimos localizar o carro, fizemos a abordagem e constatamos aí a ilegalidade da atitude dos indivíduos. Segundo os policiais, o homem já tem passagem por roubo e a mulher alegou que tinha feito isso porque estava desempregada. Então ela precisava levantar o dinheiro, resolveu fazer esses furtos para garantir uma grana extra no final do ano. Só que, de forma ilícita, a única coisa que ela garantiu foi a prisão, juntamente com o companheiro. Roupas de grife, bastante caras. Ela disse que havia comprado essas roupas em uma feira aqui da Ceilândia, mas nós identificamos que era mentira, as roupas estão com etiquetas, estão inclusive com aquele alarme, né? Ela deu uma desculpa esfarrapada, mas pela experiência que temos, logicamente conseguimos descobrir que as roupas haviam sido subtraídas na loja do shopping. Ambos foram detidos, presos pelo furto, provavelmente um furto qualificado, vai depender do entendimento do delegado aqui da 15ª, mas as roupas que haviam sido furtadas já foram recuperadas e serão devolvidas às lojas graças ao trabalho do Getop 30 Polícia Militar aqui da área da Ceilândia. Def alerta, jornalismo que sempre maceta. Isso aí, né?